Olá, gente! Vamos ver agora como acessar o planejamento da sua turma, através da planilha de planejamento elaborada pelos professores, o PAR. Então, primeiro, você vai entrar no portal do Ensino Remoto do Campus Olímpico. Detalhe, se você ainda não sabe como chegar aqui, deu uma olhada no outro vídeo, onde eu ensinava um tutorial como acessar esse portal a partir da página institucional do IEF Sertão. Chegou aqui na página do Ensino Remoto, você vai vir até Turmas, escolheu o seu curso, vamos, por exemplo, pegar a turma aqui de Informática, clicou em Informática, vai aparecer Turmas de Médio Integrado, Turmas de Subsequente e a turma aí já que foi criada. Bom, vou aqui, por exemplo, abrir uma Turma de Médio Integrado. Clicou, ó, aí vai aparecer tudo isso aqui, que são as Turmas de Médio Integrado que nós temos. Um detalhe importante é que aqui temos o planejamento da primeira fase. O da segunda fase só vai aparecer aqui quando a gente estiver próximo a iniciar a segunda fase. Então, nesse momento, só vai aparecer o planejamento da primeira fase. Então, clicou aqui, por exemplo, na Turma 2018, você vai abrir uma planilha do Google. Um detalhe importante, se você não conseguir ver a planilha, vá aqui onde tem 100%, que é o Zoom, clique e tente reduzir 50% para ver se aparece. Aqui você tem algumas informações mais voltadas para os professores, mas vocês fiquem à vontade para ler, para ter também suas dúvidas. Aí, como é que eu encontro a minha turma? Aqui por baixo, nas abas, você tem aqui várias abas e uma delas é a sua turma. Como navegar nas abas? Aqui, ó, esses dois botões aqui, rola para a esquerda, rola para a direita. Então, se a disciplina que você quer não aparecer aqui, então você vai clicando aqui e você vai ver que vai aparecer mais disciplinas. Então, aqui estão todas as disciplinas que vão começar agora com essa turma de 2018. Bom, vamos clicar aqui na disciplina de Matemática e você vai ver que o professor, inclusive, já lançou o planejamento dele nessa turma, por semana. Aqui é o planejamento que ele vai colocar para a primeira semana, os conteúdos, o que vai ser. aqui, veja que ele vai colocar vários vídeos, está vendo aqui para vocês assistirem, e vocês vão ter o encontro síncrono, ou seja, ao vivo, no dia 20. Aqui você tem a data dos encontros síncronos. Onde não tiver data, não é síncrono. Ele vai colocar e você vai acessar na hora que você estiver mais disponível. Então, você tem lista de atividades, você tem vários vídeos e você tem atividades no Google Classroom. Aqui, se você puxar para o lado, você vai ter o código para entrar na plataforma, ou seja, no Classroom. Então, se você não sabe como entrar ainda na sala de aula desse professor, aqui é o código para entrar na sala de aula. Depois vamos gravar um vídeo também ensinando a entrar na sala de aula do Google Classroom. Bom, então, aqui voltando, nós temos, então, aqui o planejamento da primeira semana, aqui o planejamento da segunda semana, que não foi feito ainda, ele ainda está elaborando. Esse planejamento, ele vai sendo feito à medida que a gente vai caminhando, pelo menos esse primeiro, porque como a gente está começando agora, a gente está vendo, ainda está aprendendo, entendendo o ritmo de aprendizagem de vocês. Então, à medida que a gente for caminhando, a gente vai colocando aqui o planejamento. Alguns professores já colocaram todo o planejamento, que é passível de alterações e, se ele alterar, ele comunicará a vocês a alteração que foi feita. Então, aqui é o nosso planejamento para sete semanas correspondente à primeira etapa, nessa disciplina aqui na primeira etapa. Um detalhe importante é que, aqui embaixo, você tem um horário que ele vai estar de plantão para tirar dúvidas. E esse horário, por exemplo, desse professor, é na segunda e na terça, das nove às nove e meia da manhã, através de fórum de discussão no Meet, que ele vai disponibilizar. Quando ele vai disponibilizar? Ele vai disponibilizar depois, quando entrar em contato com vocês. Lá no Google Classroom, deve colocar todas as informações. Então, esse é o nosso planejamento, que é um exemplo, apenas de um dos professores. Vou fechar essa aba. Aqui você vai ter o planejamento de cada turma. E lembrando, dentro de cada turma, aqui por baixo, você vai ter o planejamento de cada disciplina. Então, aqui é a de química, aqui é a de língua estrangeira, língua portuguesa. E, se não aparecer aqui a disciplina, clique para rolar, que a disciplina aparece. Então, era esse o tutorial de hoje. Desejo a todos saúde e até o próximo vídeo. Desejo a todos.